A presidenta Dilma Rousseff pediu hoje ajuda da população no combate ao mosquito Aedes aegypti. Depois de visitar a Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika vírus em Brasília, ela disse que o governo está mobilizado e programou uma série de ações para eliminar os focos do mosquito. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, acompanhada de sete ministros. É aqui que funciona a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika vírus. Ela participou de uma videoconferência com os estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os temas tratados na reunião está uma ação iniciada nesta sexta-feira, que visa acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti em locais que são de responsabilidade do governo federal em todo o Brasil. O objetivo da reunião é que nós estamos desencadeando uma operação de mobilização de todas as instâncias de governo. O governo federal hoje começa uma faxina dentro de todas as unidades do governo federal. Todas as unidades das Forças Armadas, todas as unidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que são os CRAs, e todas as demais unidades que nós temos descentralizadas por todo o Brasil, na educação, enfim, em todas, na saúde, em todas as esferas. Hoje foi o dia da faxina, da limpeza, da inspeção e da exterminação dos criadores de mosquitos em todos os prédios públicos do governo federal. Agora, no dia 4 de fevereiro, nós temos uma mobilização para que todos os hospitais do Brasil, públicos, privados, filantrópicos, que atendam pacientes do SUS, façam também essa limpeza, essa faxina, essa inspeção, destruindo todos os criadores. A presidenta disse ainda que a batalha contra o mosquito, que além de transmitir o Zika vírus, é responsável também pela transmissão da dengue e da febre chikungunha, é de todos os brasileiros. O que é que todos os cidadãos têm de fazer? Nós temos de erradicar o criador do mosquito. Os governos, as igrejas, os times de futebol, os sindicatos, cada um de nós, nós temos de eliminar o quê? Água parada. Onde tem água parada? Pode ter numa piscina, pode ter num vaso de flor, ali naquela, na base do vaso de flor, no pirezinho. Água parada pode estar também nos depósitos de resíduos sólidos, dentro de um pneu, numa tampa de refrigerante. A Sala Nacional de Coordenação e Controle registrou até agora quase 11 milhões de imóveis visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas para combater o Aedes aegypti. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os estados estão preparando uma campanha para alertar a população durante o carnaval sobre a importância de combater a reprodução do mosquito e garantiu que não vai faltar recursos. Não pode faltar dinheiro para esta questão. Não pode. Eu tenho certeza que não só o governo federal, o executivo, considera que não pode, mas eu tenho certeza que o Congresso também. Isso está... Esta despesa é uma despesa que tem a ver com a saúde pública no país. Então, ela não sofre contingenciamento nem limites. Após a videoconferência, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do ministro da Defesa, Aldo Rebelo, visitou o grupamento de fuzileiros navais em Brasília, que aderiu ao Dia da Faxina para eliminar focos do mosquito. O ministro reforçou que no dia 13 de fevereiro, milhares de militares vão às ruas para intensificar o combate contra os criadouros do mosquito. 220 mil militares das três forças em todos os 26 estados e no Distrito Federal estarão de prontidão para visitar pelo menos 3 milhões de domicílios, distribuindo material informativo e de educação para a população sobre o combate ao mosquito. A presidenta Dilma destacou a importância da participação das Forças Armadas nessa mobilização. Para nós, a participação das Forças Armadas é o centro dessa campanha. Por quê? Pela capacidade de mobilização, pela disciplina, pela capacidade de conscientização. Tudo isso combinado com um fator, a grande credibilidade e respeito que a população brasileira tem pelas Forças Armadas. E isso é o que vai permitir que, a partir do dia 13, a nossa mobilização tenha sucesso. A presidenta Dilma Rousseff afirmou ainda que, a partir da semana que vem, o governo de São Paulo começa os testes com a vacina da dengue, que está sendo desenvolvida no Instituto Butantan.